E aí mano beleza vou te ensinando aí como que você vai tá pegando mais um emblema tá esse emblema que vai tá ajudando você a pegar itens do evento aqui do rapper tá aqui desse cara aqui então você vai ter que vir nesse jogo aqui dependendo do servidor se não tiver ele aqui vai mudando de servidor até achar ele tá bom você vai ter que vir aqui você vai ter que conversar aqui com ele tá então é só essa mensagem aqui beleza você aperta ok você vai ter que fazer um barco aqui eu farmei um pouco tá então eu fiz aqui um pequeno barco agora eu vou ter que apertar ali no barco ali para mim tá começando tá e ali você pode ver que tem uma barra dourada tá o meu barco tem que chegar até essa até essa barra dourada beleza eu acho que consigo sim porque esses blocos aqui são bem fortes mano vou até falar até gastei alguns o books aqui por causa que é um pouco demorado e eu pensei que era até o final né mas não é mais ou menos até a metade né então é bem fácil que eu passei o evento beleza e vamos tá indo quase chegando eu acho que consigo sim muito meu barco virou né porque aqui tem mais pés é um pouco ruim mas eu acho que eu consigo sim eu acho que depois depois dessa fase eu acho que tem mais ou menos umas duas fases é eu chegar né o final ali o próximo barco vai virar não pensei que o meu barco vai virar tomar que ele vira nossa enrosquei então eu quero que o meu barco e da do outro lado eu consigo mexer meu barco e mano consigo mexer meu barco eita agora que eu percebi consigo tá mexendo meu barco por causa disso daqui ó tá um pouco ruim tá mexendo meu barco ok então quase chegando aí ó eu acho que essa daqui a fase dele eu vou ter que chegar até o final cuidado aí para mim não morrer né vai chegar logo passa passa vai 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 aí passei aí a fase completei aí ó ganhei o emblema tá então mano o vídeo foi isso você pode ver que é bem fácil tá é ali ó barrinha dourada ali você tem que chegar a passar né aquela barrinha dourada então mano o vídeo foi isso pelo deus e falo